O que gostaria primeiro de me apresentar, meu nome é Ciro Dornelles. Eu sou uma pessoa que desde pequeno sempre gostei muito de ler, sempre fui muito dedicado à leitura e gosto de ler qualquer tipo de literatura. Me acostumei sempre a estar lendo um livro, às vezes leio dois, três ao mesmo tempo. E eu estou aqui para falar hoje de um livro que me impressionou bastante. Gente, é esse livro aqui, Aniquilação do Rafael Melo. Eu confesso que quando comecei a ler esse livro, eu não esperava tanto dele. Eu sabia que o autor tinha algo grandioso para passar para a gente, mas sinceramente eu não esperava tanto. Esse livro, ele tem mistério, ele tem suspense, ele tem ação. Tudo muito bem amarrado, muito bem feito. É um livro que tem tudo para se tornar um grande best-seller. O Rafael Melo foi muito feliz no momento que escreveu esse livro. A forma como ele conduz a história de uma maneira eletrizante, uma maneira que te prende da primeira à última página. Você não quer parar de ler. Um livro, inclusive, para quem não gosta de ler. Uma excelente oportunidade para você que não gosta de ler, começar a gostar de ler. E quem gosta de ler, com certeza, vai adorar o livro. O livro tem tudo isso que eu falei. E é um dos melhores que eu já li. Não percam. Aniquilação de Rafael Melo. Eu recomendo. Com empenho. O livro tem tudo isso que eu quero dizer. O livro tem tudo isso que eu quero dizer. O livro tem tudo isso que eu quero dizer. O livro tem tudo isso que eu quero dizer. O livro tem tudo isso que eu quero dizer.